A Procuradoria da República em Mato Grosso instaurou um procedimento para fiscalizar se os partidos políticos estão cumprindo a legislação que prevê a participação de no mínimo 10% de mulheres na propaganda eleitoral. São os partidos políticos que confeccionam e encaminham as gravações dos programas partidários que são exibidos nas emissoras de TV e rádio. As transmissões ocorrem preferencialmente às quintas-feiras. Existem regras de conteúdo e está na mira dos órgãos de fiscalização o cumprimento ou não da legislação que prevê a participação de no mínimo 10% de mulheres na propaganda partidária eleitoral. A nossa primeira providência foi solicitar ao Tribunal Regional Eleitoral os horários e como está a programação da propaganda partidária para esse semestre. A partir dessa relação a ser encaminhada pelo tribunal nós vamos então analisar as mídias contendo o conteúdo das propagandas e verificar se o quantitativo de tempo está sendo observado ou não. A lei 12.034 de 29 de setembro de 2009 acrescentou o dispositivo na lei dos partidos políticos que determina a cota mínima de mulheres no processo eleitoral com a finalidade de fortalecer a participação do público feminino no debate político, diminuindo assim a desigualdade no cenário eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral vai encaminhar a Procuradoria as inserções da propaganda político partidária com base nestes dados é que vai haver apuração se houve ou não descumprimento da cota para as mulheres, se houve irregularidades os partidos serão punidos. A gente lá na Procuradoria Regional tem um canal para receber eventuais denúncias e o cidadão pode e deve colaborar encaminhando eventual notícia de propaganda antecipada e eventuais irregularidades que ele tiver conhecimento para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. As mulheres inseridas ou não nos partidos podem e devem ser fiscais e ainda fazer denúncias em suspeitas de irregularidades.